Já estamos de volta com o quadro e essa dupla hoje com o Wilke Barreto, candidato à Prefeitura de Manaus, pelo Mobiliza e a candidata à vice-prefeita, professora Renata Sota Vinheta. É isso aí, nós teremos 15 minutos, já está todo mundo aqui no estúdio, tenho o prazer de dividir esses momentos intensos aqui para a cidade, tão importante para quem está em casa, com o Davidson Cavalcante, nosso comentarista político. Boa noite, professor. Com certeza, é uma honra receber os candidatos aqui, hoje é a nossa dupla aqui, especial. É verdade. E a primeira pergunta, nós temos 15 minutos corridos de conversa e um minuto final para suas considerações finais. A primeira pergunta que eu faço é sempre essa, por que um escolheu o outro? Por que o Wilke e por que Renata e o Wilke Barreto? Olha, primeiramente agradecer a Renata pela coragem de disputar uma eleição majoritária e que não é fácil. A Renata tem uma história, Bruno Oso, construída na educação municipal. Conheci a Renata, ela como diretora, certo, coordenadora da Zona Leste da educação municipal, ou seja, conhece a fundo. E, obviamente, traz, a mulher traz a sensibilidade para dentro da minha candidatura de uma pegada que ninguém é sabedor de tudo. A Renata me ajuda muito, porque nessa pauta educação, educação inclusiva, ela me ajudou muito trazer para dentro do meu mandato de deputado estadual a pauta da inclusão da pessoa com deficiência, porque, ao contrário de muitos candidatos que só lembraram da pauta da pessoa com deficiência, eu faço isso no meu mandato, no dia a dia. E isso eu devo à Renata pela sua sensibilidade. Eu agradeço muito de ter uma candidata à vice de alta qualidade e as entrevistas da Renata já provaram isso. Professora? Bem, para mim é uma honra muito grande caminhar ao lado do Ilker. Como ele falou, eu conheci, a aproximação foi por meio da educação e já venho caminhando ao lado dele desde 2017. E o que me faz caminhar ao lado do Ilker é a seriedade, a transparência, o compromisso, o preparo, a experiência de um político de grandeza, que eu acredito que Manaus merece um prefeito com um currículo e com preparo suficiente para tratar a coisa pública com responsabilidade. E o que me chama a atenção, além de todo o cabedal de conhecimento, os posicionamentos, a postura, a firmeza, as propostas construídas por mim e por ele, por uma Manaus melhor, por uma Manaus com condições de prosperar, é o fato dele, mesmo sendo político, a gente sabe que a vida política, a vida de um parlamentar é bastante concorrida, é uma agenda bastante frenética, bem tensa, mas ele se preocupa em estudar. É uma pessoa que tem mestrado, que tem doutorado em administração pública, mestrado em meio ambiente. Então, isso coaduna com o meu fazer, que eu acredito, que a educação é o que prepara, é o que abre portas, é o que faz as pessoas terem melhores oportunidades. Então, o Wilker, ele representa tudo isso. Para mim, e eu creio que o povo de Manaus não vai se arrepender no dia 6 de outubro de votar no 33. É isso, olha, no debate aqui da TV Norte Amazonas, o candidato Amon Mandel utilizou uma laranja para sugerir que a sua candidatura, o Wilker, não é para valer. Como o senhor reage a essas acusações e como é que o senhor está lidando com as críticas de que sua campanha seria apenas uma manobra para apoiar um outro candidato? Olha, primeiramente eu dou um desconto para meninício do Amon, certo? Ele não leva essa eleição a sério. Pensa que ser prefeito de Manaus é apenas gravar de um ou dois minutos de vídeo, e não é. Quero só lembrar a Manaus que há quatro anos atrás, quem estava disputando o segundo turno com a Amazonina era eu de vice. Se tem um candidato que tem legitimidade para estar aqui agora falando para Manaus, sou eu. Se o currículo for um diferencial, eu não tenho dúvida que... E isso não é querer parecer ser melhor do que ninguém, certo? Porque os atuais candidatos que aí se encontram, todos, desde o prefeito até o Marcelo Ramos, prefeito, Roberto, Alberto, Amon e Marcelo, todos comem ou já comeram no prato do governador. O único que tem coragem, há seis anos, de te defender sou eu. Então, essa carapuça do amor, da meninice dele, não me cai. E outra coisa, aqui mesmo, nesse mesmo debate, toda vez que ele teve a oportunidade de me chamar para debater, ele correu, né? Pois é. Agora eu vou perguntar para a professora Renata, é interessante isso, né, que a gente fala de chapa. A senhora como candidata a vice, essa é uma pergunta interessante, foi-se o tempo que o vice-prefeito tinha um papel muito decorativo. A senhora na gestão de Wilke, assumindo aí a gestão da Prefeitura de Manaus, terá uma função mais de articuladora política, mais de bastidor, ou vai assumir uma secretaria como tem sido a praxe de muitos vice-prefeitos aqui na cidade de Manaus? Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, quando eu compus essa chapa com o Wilke, eu compus para trabalhar. E creio que uma das propostas que eu mais trabalhei com ele foi a pauta da educação da pessoa com deficiência e a pauta da mulher. Então, eu vou estar ao lado dele. Se ele entender que eu tenho condições, e ele já falou, já conversamos isso, ele diz, Renatinha, a educação estará com você. E, para mim, é um motivo de orgulho, motivo de muita alegria, porque eu sou funcionária de carreira da Prefeitura Municipal de Manaus, da secretaria, há mais de 20 anos. Eu conheço bem a secretaria, já fui diretora de escola, já fui chefe de distrito, já estive na sala de aula, eu conheço o chão da escola. Então, é uma honra poder estar com um prefeito que vai confiar a mim o que há de mais importante numa cidade, que é a educação. Além disso, estarei ao lado dele para, juntos, nós criarmos a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, para ser uma articuladora e transformar Manaus numa cidade inclusiva, onde a pessoa com deficiência, ela não terá os seus direitos apenas no papel. Sairá da LBI, sairá de todas as leis que já estão vigentes, mas que, infelizmente, elas não são colocadas em práticas pelo atual gestor. E, além disso, a mulher estará na pauta, temos o Banco Empreendedor, e lá nós temos uma linha de crédito especial para as mamães que precisam trabalhar, mulheres que precisam ter o seu ganho e com formação de manicure, de cabeleireiro, de costureira, elas poderem abrir o seu negócio e terem o seu sustento. Então, eu fui chamada pelo Wilke para trabalhar. Tá certo. Olha só, candidato, ao trocar o Cidadania pelo Mobiliza para disputar a Prefeitura, o senhor se sentiu excluído pela falta de prévias e discussões internas sobre a candidatura dentro do seu antigo partido? Como o Mobiliza está aí lidando com a sua candidatura, o senhor sente que tem essa carta branca para liderar? Olha, não tenho dúvida, tanto é que, da parte do Mobiliza, eu assumi o diretório estadual do partido no Amazonas. E a minha saída do Cidadania, eu quero aqui agradecer o presidente nacional, o Conte, que foi muito cortês comigo e entendeu as minhas razões. Porque se eu fico no Cidadania, aí sim eu ia provocar prévias. E, nas prévias, eu acho que o Amon no Manamano ficaria um pouco, certo? Se ele não me chama para debater aqui, quanto mais numa prévia, lá ele não teria como fugir. Então, o presidente Conte foi muito decente, o senador Plínio Valério, que é o presidente da federação aqui também, tem duas minhas razões, deram minha carta, me liberaram e eu estou aqui hoje oferecendo a Manaus uma proposta. Manaus hoje tem uma proposta. Vocês percebem que a professora Renata é uma professora, uma vice preparada de conteúdo. E esse preparo, Bruno, é a única coisa que nós temos para te oferecer. Depois da eleição, depois da festa da democracia, vem a realidade de uma cidade que precisa de prefeitos com capacidade para tomar gestão, tomar decisão. Eu vejo aqui hoje, eu vi ontem a entrevista de um candidato aqui, que resume essa candidatura pelo fato de ser candidato do ex-presidente. Eu sou de direita, respeito quem é de esquerda, mas o meu maior adversário são os problemas de Manaus. Então, o que eu percebo aqui hoje é um candidato usando a máquina da prefeitura, o outro do governo, o outro, até ontem, era o maior bajulador do governador. Ameaça uma fala do Alberto Neto, dos últimos seis anos, criticando a gestão do Wilson. Então, por que agora esse motivo de coragem, por que não foi escolhido, não foi ungido? Candidatura de verdade, candidatura contra o sistema, candidatura por Manaus, está aqui no Mobiliza com o Wilco Renato. Wilco, vamos manter aqui a pergunta, deputado e candidato a prefeito pelo Mobiliza. O prefeito Davi Almeida tem dito constantemente e criticado os deputados que são candidatos pela falta de emendas à prefeitura de Manaus na gestão dele. Inclusive, aqui mesmo, na entrevista conosco, ele voltou a falar sobre isso. Como o senhor responde a essas acusações sobre a falta de emendas à prefeitura de Manaus? E se foi destinado, onde foi? E aí o senhor tem a palavra para explicar isso. Davi, zero chance de mandar a emenda para o teu governo. Quem fiscaliza sou eu. Ou tu esquece com as faltas da Manaus, que deu as inconsistências a quem foi que denunciou. As minhas emendas para Manaus, eu mando para os hospitais, eu mando para o interior. O teu governo, eu fiscalizo. Que, por sinal, ontem cobrei providências do Ministério Público para que apure esse enriquecimento ilícito de parentes ligados a contratos com prestadores de serviço da prefeitura. Eu não mando dinheiro para que eu não confie. Perfeito. Candidato, deixa eu lhe perguntar se ela falou do papel na educação. Vou novamente perguntar sobre isso. Educação tem um problema sério. São os professores. Como é que a senhora, sendo vice-prefeita, vai discutir um plano de carreira, um plano de data base, trabalhar a questão de concurso público, que também é algo que sempre bate na porta do gestor municipal, caso a senhora seja vice-prefeita, discutir também com os vereadores a melhoria salarial dos servidores da educação municipal? Primeiramente, como se atuando como secretária, eu terei um diálogo aberto com o prefeito, porque, antes de tudo isso, a gente precisa ver orçamento público. Hoje, Manaus, ele tem um orçamento bastante comprometido, como o deputado Wilker, que é um especialista, um economista, já nos colocou às claras o quanto está no vermelho, Manaus, então a gente precisa ter a seriedade. Mas uma coisa é certa, nós vamos valorizar a carreira. O concurso público, sim, ele precisa, inclusive, para profissionais de apoio escolar, que é conhecido para a população como mediadores, para o atendimento da educação especial. Hoje, com uma portaria da secretaria, onde pessoas de ensino médio com 18 anos ou estagiários de nível superior estão atendendo essas pessoas, quando devem ser profissionais especializados, graduados, professores de graduados, que poderiam estar sendo pagas com a folha Fundeb. Além disso, há candidatos prometendo abono salarial. Eu quero dizer que o rateio Fundeb é real, o deputado sabe disso, o prefeito sabe disso, porém, essa é a última medida. Você precisa, e no nosso governo, nós vamos garantir, sim, o cumprimento das datas bases, das progressões verticais e horizontais, explicando, vertical é pela formação, especializações, mestrados e doutorados, e horizontal é pelo tempo de serviço. Além disso, nós precisamos dar condições para o professor trabalhar. Eu estou falando de infraestruturas de escola, estou falando de escolas climatizadas, eu estou falando de material didático pedagógico chegando nas escolas, eu estou falando da merenda do Programa Nacional de Alimentação Escolar sendo cumprido na sua integralidade. Então, isso tudo nós vamos estar atentos e a valorização da carreira, sim, será uma realidade no nosso governo. É isso. Como é que o senhor, candidato, que é um crítico ferrinho da gestão do Wilson Lima, pretende estabelecer um diálogo construtivo com o governador, com o governo do Estado, para garantir investimentos essenciais aqui para Manaus, caso o senhor seja eleito? Olha, eu convivo com 23 deputados que são contrários ao meu posicionamento da Assembleia e nem por isso saio dando cadeirada em todo mundo. No nosso, então, eu vou ter um relacionamento com um governador inscricional. Ele tem responsabilidades com Manaus, como governador, e eu terei a minha responsabilidade como gestor. Vou bater na porta do presidente Lula, que é presidente do Brasil. Vou procurar, vou pedir recursos, vou pedir linhas de financiamento, principalmente para a mobilidade urbana, vou pedir empréstimo para a construção civil, para atacar o déficit habitacional que passa de 100 mil moradias. É inadmissível hoje Manaus ter pessoas mais avançando drasticamente a população de rua. Então, eu vou ser uma pessoa republicana. Eu tenho meus posicionamentos. Eu não sou o Wilke Barreto da campanha. Eu sou o Wilke Barreto de seis anos de oposição a tudo que está errado. Os que estão, candidato, agora, parece que só despertaram com os problemas de Manaus e do Amazonas agora, porque nos últimos seis anos estavam todos caladinhos e adormecidos. Candidato, a gente tem uma pergunta em um minuto e quatro. Vamos perguntar uma coisa sobre saúde. A sua praia, o senhor tem fiscalizado muito o serviço de saúde como deputado estadual. Como o senhor pretende lidar com os desafios da saúde básica em Manaus, principalmente para evitar a sobrecarga do sistema de alta complexidade do Estado e melhorando a saúde básica do município? Ao contrário do prefeito, não é cultural acordar às quatro da manhã para ir para uma UBS. Nós vamos botar as unidades para funcionar. Nós vamos botar horário estendido. Nós vamos pegar o que tem, mais de 255 unidades de saúde, 10 policlínicas, e fazer a saúde básica funcionar. Entre gastar 50 milhões no meu soma Manaus passo a passo, com metade disso eu colocava um tomógrafo em cada policlínica, salvando vidas. São tomadas de decisões erradas que impactam na tua vida. Eu não vou inventar roda. Se eu colocar para funcionar 255 unidades de saúde e 10 policlínicas, eu tenho certeza que você não vai precisar acordar às quatro da manhã, porque isso, prefeito Davi, não é cultural, é falta de gestão. Obrigado, Wilke. Obrigado, professora. Agora, o senhor tem um minuto para as considerações finais. Agora. Eu quero fazer um apelo para você, meu amigo e minha amiga, que está indeciso. Manaus pertence a você. Não pertence a grupos, nem pertence a máquina. Não pode ser o prefeito de Manaus eleito pelo dinheiro. Tem que ser pelas propostas e projetos. Você percebe que a minha vice é preparada. Você percebe que eu tenho o preparo necessário e a experiência. Eu quero fazer um apelo ao bom senso, um apelo à razão, para que no dia 6 de outubro você acorde pensando em Manaus, pensando nos seus filhos, pensando nos seus netos e familiares, porque uma decisão errada custa quatro anos de sofrimento. Manaus tem opção. Manaus tem o 33, não mobiliza o Wilke Barreto e Renata. Eu quero uma oportunidade. Me conhece nas redes sociais, conhece minha trajetória, que quando você perceber o que eu faço como deputado estadual, você vai entender o porquê que o Wilke Barreto é candidato a prefeito com 33. Vamos à vitória. A vitória pertence a Manaus. Obrigado mais uma vez, Davidson Cavalcante e essa dupla. Esse foi o quadro e essa dupla. Caminheta!